Começar janeiro com as contas em dia e sem nenhuma dívida é gratificante. Mas para quem não conseguiu organizar seus gastos, pode não ser uma boa opção. A primeira coisa é avaliar a capacidade de pagamento imediata. Não tem condição de pagar. Então, o que eu tenho que pensar? Como é que eu vou diluir isso no futuro? E aí já de imediato começar a planejar o ano inteiro de 2013, tentando encaixar esse endividamento durante o prazo futuro. Priorizar as dívidas, planejar os gastos obrigatórios e mais pesados, montar uma planilha, evitar dívidas desnecessárias e supérfluas. Primeiro, a manutenção, sobrevivência, alimentação. Isso aí. E o apelo ao consumo está tornando a alimentação um item, além de ser essencial, ele está passando a ter determinadas superficiabilidades que a pessoa começa a achar que é essencial. E aí, vamos dizer, a parcela do salário que ele gasta com alimentação muitas vezes é acima do que ele necessita. E o que você faz para controlar seus gastos? A minha despesa é pouca de casa, né? Então, eu já sou aposentado e ganho razoavelmente mais ou menos, então não tenho dívida nenhuma. Olha, a gente às vezes descuida, né? Então a gente faz um planejamento, só que depois que a gente faz o planejamento, surgem coisas novas que complicam o orçamento da gente. Então eu, pessoalmente, eu entrei em 2013 com dívidas. Comecei muito bem. Teve alguma dívida ou não? Não, nenhuma dívida. Eu comecei equilibrado, sem estar no vermelho e nem muito sobrando muito também. Planejamento e organização devem andar juntos na hora de fazer uma dívida. No entanto, fique atento para que o seu orçamento tenha alguma folga ou ao menos não extrapole. Bom, é um pouco difícil, principalmente eu que tenho uma família muito grande, muita gente em casa, mas a gente procura evitar os excessos, gastar dentro do limite que tem, para não ficar no vermelho. Ah, eu parcelo, geralmente parcelo. O BVA mesmo agora eu tenho que parcelar. O que eu vou fazer agora é segurar o máximo possível, gastar o menos e procurar se inteirar mais das ofertas, né? Porque às vezes a gente vê uma oferta e acha que no momento ela é benéfica, mas se a gente pensar bem, daí uns dois ou três meses a gente começa a sentir o peso daquela dívida que a gente fez e foi o que me aconteceu.